A população se revolta e tenta linchar uma dupla acusada de fazer um arrastão na zona leste da nossa capital Terezina. Cadê o meu, 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 cacetete aqui? Eita, aqui, eita. É, Tony Silva, muito bem acompanhado do gerro da dona Francisca, da dona Tchesca, lá do Santa Clara. Graças a Deus, nem a sogra, nem o gerro, não gosta de fofoca. É quem tem mais detalhes aqui, na telinha do Rota do Dia. Está pra geral, Rafael, vai! Sem aguentar mais a onda de assalto que vem acontecendo na capital e no interior do estado, a população tem feito algo que não é recomendado pelas autoridades, reação e, principalmente, com espancamento. Neste caso em ação, uma dupla acusada de realizar arrastões na zona leste da capital foi derrubada da motocicleta em que andava e, no momento, houve uma tentativa de linchamento. Após mais uma ocorrência de assalto das muitas realizadas no local, a dupla foi seguida por uma suposta vítima que acabou colidindo seu veículo contra a motocicleta, derrubando os dois e a moto. E foi o momento pelo qual os populares passaram a espancar a dupla de assaltantes. Uma guarnição do 5º Batalhão da Polícia Militar do Piauí foi acionada e, chegando no local, realizou todos os procedimentos cabíveis ao caso. A nossa guarnição chegou ao local e constatou um acidente de trânsito, onde tiveram informações de que eles vinham em alta velocidade e chocaram-se contra um veículo lá. E desse acidente, populares que tomaram conhecimento de que os mesmos seriam autores de alguns delitos, começaram a agredir os lá. No entanto, quando a guarnição chegou, os mesmos evadiram-se do lado do local, que estavam agredindo-os. E a guarnição, a nossa guarnição, fez o isolamento do local, o acidente com vítima, chamou o SAMU, acompanhou o atendimento deles até o SAMU. No local, apresentou uma senhora lá, dizendo-se ser vítima dele, de que teria ocorrido um assalto praticado pelos mesmos. Acompanhamos a mesma, até a central. No entanto, o delegado lá nos informou que, como não existia material algum apreendido pelos envolvidos lá no acidente, e que estariam sendo acusados, ou melhor, sendo informados pela senhora de que seriam autores do roubo de uma moto lá contra a mesma, O delegado orientou a procurar a poliíntra para que fossem feitos os procedimentos. Eles foram identificados, a identificação que teve foi a informação prestada por familiares de um deles, que chegou lá na HUT. O outro, a identificação que tivemos foi apenas por informação dele, porque nenhum dos dois portavam documentos. E, no entanto, a averiguação pessoal deles com relação a procedimentos anteriores ainda está sendo feita pelo nosso Departamento de Inteligência.